Oi galerinha, como vocês sabem, algumas semanas atrás eu falei sobre a Rússia, então hoje vou falar sobre a Ucrânia. Só lembrando a vocês que o meu canal é de diversão, entretenimento para toda a família, ok? Digamos que essas curiosidades não foram atualizadas por motivos atuais. Estão curiosos? Então bora lá? O trisub, outro dente, é o emblema de Kivanhus, sendo um símbolo nacional. Imagens dessa insígnia foram encontrados em tijolos de castelos, igrejas e palácios. Pesquisadores ainda não encontraram consenso sobre a origem de trisub. O que é curioso na Ucrânia é que os ucranianos falam dois idiomas diariamente, seja em rádio ou em TV. Toda hora eles trocam do ucraniano para o russo ou vice-versa. O idioma ucraniano está escrito em alfabeto cirílico, desde placa de ônibus, as estações de metrô, trens e letreiros nas ruas. Uma gulava é uma arma medieval com uma bola sólida e pesada, presa a um cabo de metal e lipada com pontas de lâminas. Esta arma era eficaz em um duelo contra inimigos de armadura. Vichivanka é uma camiseta bordada tradicionalmente camponesa, vestida tanto por homens quanto mulheres. Todo ano, no mês de maio, é celebrado na Ucrânia o dia da Vichivanka, com pessoas indo ao trabalho ou escola vestido com essa camisa. Taraschevchenko foi poeta, escritor, pintor, dramaturgo e figura política de extrema importância na Ucrânia. A Sopilk, uma flauta que mede entre 30 a 40 centímetros, geralmente tocadas por bandas folclóricas ou orquestras. A bandura é um instrumento de cordas musical com um corpo oval e o pescoço curto, um dos mais tradicionais da cultura ucraniana. A pintura Petrevik é uma arte folclórica, decorativa e ornamental, originária de um vilarejo da região de Dílipro. Os artistas usavam tintas extraídas de frutas, flores e folhas para ornamentar paredes, pratos, móveis, fogão e chaminés. A pisanka é o ovo da Páscoa pintado com cera e tinta, referindo-se à personificação da alegria e da fé na ressurreição de Cristo. No tempo em que não existiam aplicativos de táxi, era comum na Ucrânia parar qualquer carro na rua para negociar o preço da corrida caso o motorista estivesse indo na mesma direção de seu destino. Como viajar para a Ucrânia? Trem é a melhor opção, é mais barato e te leva a todas as partes do país, sem contar com uma cobertura mais ampla e melhor do que rodoviárias. As marches uruticas são os micro-ônibus utilizados entre o centro das cidades e os subúrbios, como também em rotas intermunicipais de curta distância. Estima-se que a cidade de Odessa tenha mais de 3 mil quilômetros de catacumbas, que se espalham debaixo da cidade e de municípios vizinhos, mas que não são interconectadas. Não é nenhum usuário como a catacumba de Paris, mas tem as suas inúmeras lendas, como o osso de animais pré-históricos, crimes e eventos políticos. Em Kiev, você tem a chance de passar pela estação metrô mais profunda do mundo. A estação Arsenauna, na linha vermelha, localizada a 105 metros de baixo solo. Um prédio residencial de 30 metros de altura em Lviv, detém o recorde de maiores palavras cruzadas do mundo. Para resolver essa intervenção artística, é preciso coletar pistas em mais de 80 pontos turísticos na cidade, como parques, museus e monumentos. No Natal, é servido o Esviata Bequera, um banquete com 12 pratos tradicionais, representando os apóstolos de Jesus Cristo ou os meses do ano. Em 2015, o país aprovou uma série de leis, eliminando relíquias do seu passado comunista. Uma delas foi uma estátua de Lenin no quintal de uma fábrica em Odessa, que foi transformada em uma homenagem a Darth Vader. Falando em Darth Vader, ele também concorreu com a prefeitura na capital de Kiev e de Odessa, terceira maior cidade do país, em 2014. Ele era o candidato partido da internet, supostamente criado pelo hacker Dmitry Olubov, para propor um governo eletrônico contra a burocracia. A cegonha é o animal nacional, segundo o folclórico ucraniano. Eles têm muitos dons mágicos para proteger os humanos. Podem até prever o tempo se estiverem agitadas. Vem tempo ruim por aí. E se ficarem apoiadas em uma perna só, é frio na certa. Oito semanas antes da Páscoa, comemora a Maslinitsa, uma espécie de carnaval ucraniano. É construída uma figura de palha e pano chamada de Senhora Maslinitsa. E no dia seguinte, homens procuram mulheres para se casar após a quaresma. 4 bilhões e 800 milhões de dólares. É a fortuna do homem mais rico do país, cujo nome do empresário Rinat Akhmetov. O país possui a cerca de 2.332 salas de cinema. Existem 2 milhões e 200 mil vacas leiteiras. 453 anos é o livro mais velho ucraniano, chamado O Apóstolo. Então como vocês sabem, mais um vídeo vai para o final. Espero que vocês tenham gostado. E para você que gostou, então não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. E não se esqueça, ativa o sininho para novas atualizações. Vejo vocês até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.